Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês só com dica para dar dicas para vocês para não desperdiçar o talinho de salsinha, cebolinha, rúcula e como congelar a couve pro e cenoura e chuchu que é um legume que dá para congelar com muita facilidade. Aqui a primeira coisa que nós temos que fazer, comprar na promoção, quando tiver salsinha, cebolinha, rúcula compre bastante e coloque uma bacia com bastante água e vá lavando ali todas as suas verdurinhas na água corrente e depois coloque na bacia com água limpa com vinagre e deixe de molho por uns 5 a 10 minutinhos depois lave na água corrente novamente. Gente, meus amores, é só deixar assim em bulis, em jarras que fiquem em pé assim, para escorrer todo o líquido. O importante para as verduras durarem no freeze, no freeze, tá gente? É estar ela sequinha sem estar com líquido e vocês deixando assim ela fica seca muito rápida. As sementinhas, as raízes, vocês podem estar plantando. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu vou estar mostrando para vocês algumas plantações que eu tive, que eu faço tudo com raiz. E adiantei o vídeo para o vídeo não ficar muito longo, porque isso aqui só é uma explicação. Então vocês vão colocar na sacolinha o estalinho separado e as folhinhas no outro. O estalinho é ideal para você estar fazendo caldos. Caldos de legumes, caldos de sopa para estar colocando em arroz, aromatizando o macarrão. É muito gostoso, fica uma delícia. E é onde concentra muito mais vitamina, é no estalo. Muitas das vezes nós jogamos casca de legumes e talos fora. É onde concentra mais fibras e vitamina. Aqui eu estou mostrando para vocês o meu pé de chuchu, que eu plantei não tem muito tempo. E olha como que está cheio de chuchu. Meus amores, é muito fácil. Qualquer cantinho que você estiver, vocês pegam suas sementinhas, vai guardando, deixa secar e prante. É muito importante hoje em dia nós estarmos se alimentando com coisas orgânicas. Porque os pessoales botam muita química para matar inseto e para as coisas crescerem com mais rapidez. Se vocês comparem coisas orgânicas, lave sempre com água, bote de molho na água com bicarbonate. Aqui eu estou mostrando meu pezinho de pimentão. Já colhi umas seis vezes pimentão daqui. Está sempre dando pimentão. Meu pé de manjericão. Aqui eu tenho o pé de limão. Tudo que eu plantei de galinho. Aqui é o meu pé de jurubeba, gente. Não tem muito tempo que eu plantei, ó. Pela semente. E olha o tamanho, cresce muito rápido. É uma coisa que é excelente. Você que tem um pé de jurubeba em casa, você tem uma farmácia para cuidar de tudo quanto é tipo de problemas de saúde. Eu tinha vários problemas de saúde e fui curado com essa bênção aqui, que é o pé de jurubeba. Hortelã pimenta. Também pega de galinho, de folha. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre essas coisas um dia. Maracujá, babosa. Tudo isso é bom vocês terem em casa. Boudo do chile, que é excelente para quem tem problema de estômago. O sayão é um excelente remédio para você ter em casa também. Então, eu estou passando esse vídeo para vocês para mostrar um pouquinho. Aqui foi um pedaço de inhame que eu coloquei. Já está nascendo. Eu amo viver assim, no meio da natureza. Se eu pudesse, eu teria um sítio. Aí eu ia ter um espaço para plantar. Aqui eu tenho um pé de banana no pouquinho espaço que eu tenho. Tudo que eu como, eu planto as sementes. A coroa do abacaxi eu vou e planto. Brota com muita facilidade. Basta deixar por 15 dias a parte de baixo na água e vai brotar. Aqui que eu mostrei foi o talinho de sayão, que também brota com facilidade. Pezinho de limão, que eu coloquei a sementinha, como cresceu rápido. Então, gente, isso é muito importante e dá para plantar com facilidade. Tangerina, joguei aqui, ó. Nasceu, já está aqui, ó. Grandinha. Mas eu não tenho onde plantar. Dá até pena, dá até dó. Às vezes eu peço até para as pessoas plantarem dentro do mato. Pelo menos passarinho vai comer, outra vai crescer e outras pessoas vão estar pegando e comendo. O meu chuchu, quando dá assim, ó. Quando cai, deixa eu brotar e dou para as pessoas plantarem na casa deles também. Aqui eu plantei agora o chuchu, daquele chuchu com a casca mais verde, olha. Com uma semana, olha o tamanho do broto do chuchu, como já está. Daqui uns dias, em nome de Jesus, eu vou estar com mais um pé de chuchu novo aqui. Que é esse chuchu com a casca mais verde, que tem muito mais vitamina e ele é bem mais gostoso e macio. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Façam tudo com muito amor e carinho e gostem de estar passando as dicas para vocês. Aqui eu estou mostrando para vocês que eu tenho aqui, ó. Eu boto nos copinhos sementes de tomate, pimentão e saio deixando assim, ó. Deixando secar, porque eu estou pretendendo fazer agora uma hortinha. E tentar arrumar tempo, né? Porque sabe que dona de casa é bem complicado, né? Mas em nome de Jesus, eu vou ter tempo para cuidar da minha hortinha. Aqui meus pés de banana. Eu perdi uns cinco pés de banana na ventania. Aí agora está nascendo de novo, né? Uns pezinhos novos e tem esses aqui. Eu vou ter tempo para cuidar da minha hortinha. Obrigado.